Fala galera, cinefilos na área, dessa vez que eu falo sobre o primeiro trailer de Fint, tá? O novo filme do Tom Hanks, para o Apple TV Plus. Isso, esse aí só vai conferir quem tiver esse streaming, beleza? Vamos falar o que achamos sobre o trailer, um pouquinho da história, mas já sabe, antes disso, não é inscrito no canal? Se inscreva, ativa o sininho e deixa o teu joinha, lembrando que todo dia tem vídeo aqui no canal, falou. Então, o que diz a sinopse? O Fint, que é o Tom Hanks, é um inventor, tá? Que em meio a uma... Um catástrofe apocalíptica, tá? Pós-apocalíptica, ele descobre que tem uma doença e tá com os dias contados, só que ele encontra um amigo, o cão, tá? O cachorro. E ele resolve construir um robô para cuidar deste cachorro quando ele partir, tá? O que você vê no trailer, que tem a trilha sonora bem bacaninha, é tudo isso. Tom Hanks descobrindo o cachorro, ele tendo a ideia, ele criando o robô, ele ensinando este robô... A cuidar do cachorro. A cuidar do cachorro, as diretrizes e tudo, a andar, a dirigir, tá? Fala sobre algo que está na escuridão, né? Você vê cenas deles na estrada e vários tornados, redemoinhos ali se formando, né? A gente está pegando... Essa cagada que aconteceu aí, que ele disse atmosférica. A apocalíptica parece que foi uma tempestade atmosférica. Uma porra dessa aí, tá? Que ele fala um trailer no começo do trailer. Desencarnei um negócio muito ruim. E continua dando essas paradas aí, mesmo depois do grande boom, né? Como você vê no trailer. Tem um primão de meio Eu Sou a Lenda, né? Lembro um pouco. É, você tem um cara com um cachorro. A gente espera que o cachorro não tenha o mesmo fim, né? Pude, cara. Você é a sua lenda, que o robô está ali para isso. Ele já criou o robô para cuidar do cachorro. É, pelo amor de Deus, pô. Tom Hanks. E detalhe, isso era um filme para o cinema, tá? Que ele foi vendido, se não me engano, pelo Universal para o Apple TV. Aquele esquema de pôr, a gente vai lançar um cinema, vai perder dinheiro. Vende para o Apple TV, tá? E agora está com a data de lançamento em 5 de novembro. E eu curti o trailer. Você vai encontrar ele aqui na descrição do vídeo, o link, tá? Agora eu vou saber do Xará o que ele achou do trailer. Rapaz, eu achei muito bom. Eu já tinha assistido, a gente assistiu de novo antes de fazer aqui o vídeo, né? Eu jurava que Fint era o cachorro. Depois eu descobri que Fint era o Tom Hanks. Essa semana eu vi uma entrevista dele, né? Ele falando que ele não aguentava mais as pessoas na rua, né? Olhando para a cara dele e falando, Ron Forrest, né? E ele descobriu que em qualquer lugar do mundo, que isso é uma coisa muito inglês, né? E tudo mais, né? E que em qualquer lugar onde ele vai, o pessoal grita Wilson. Falei, pronto. Agora eu vou começar a gritar Fint, porque é o nome do cachorro. Não é, cara. Fint é ele agora. Até agora, não sei o nome do cachorro. Vamos descobrir, eu acho que, só no filme, tá? E é bacana a interação dele ali com o robô, né? Automaticamente vai lembrar um pouco o náufrago. Tu imagina ele sozinho e tudo mais. Só que agora ele tem duas criaturas, né? Para poder interagir com ele. O robô, né? Que ele está construindo para cuidar do cachorro. E o próprio cachorro, que deve ser um show à parte na história do filme, tá? Só que o que aparenta para a gente, antes de chegar no finalzinho do trailer, é o seguinte. Eles não estão sozinhos, né? Está tendo o pós-apocalipse ali, entendeu? O negócio está ruim, com o tornado, com o sol, não sei quantos graus, queimando com raio, viajista ultravioleta e tudo mais. Só que tem uma hora que mostra uma ceninha das sombras lá. Tudo leva a crer que ele ali não está sozinho. Porque eu acho que aconteça o apocalipse que acontecer. Lembra, a humanidade também é um mal muito do ruim, né? E ele ainda teve a hombridade de criar uma máquina para cuidar do cachorro. A gente sabe quem tem bichinho, pelo amor de Deus, sabe o que é a ligação do homem com o seu animal de estimação e por aí vai. A gente foi feito para isso. Cuidado dos bichos, né? Bicho é igual o filho, tá? E parece que essa é a relação que ele vai construir ali com o cachorro. Para isso ele cria o bendito do robô. Cara, o filme tem tudo para ser filmaço, né? Mesmo também porque Elton Hanks ali em solo, que a gente já está acostumado, tá? O cara dá show mesmo de interpretação, tá? E como é uma questão de ficção, né? A gente fica naquela de, poxa, o que desencadeou, né? A gente começa a se perguntar, né? Por quê? Como é que vai terminar? Caramba, e a Terra? E o que sobrou? A gente só vai descobrir isso assistindo o filme. Eu tenho esperança de ser um filme bacana. Triste por no teu Apple. A gente vai ter que arrumar um amigo, um jeito para poder assistir. Vou acabar assinando, porque está baratinho também. É, a Apple está aí também com as promoções. Tem tanto streaming aí em promoção hoje em dia, né? Que está a guerra dos streaming, né? Imagina, mais o streaming. Enfim, vem aí Finch, né? Lançamento da Apple TV no dia... Qual é o dia, já era mesmo? É, 5 de novembro. Está chegando aí, 5 de novembro de 2021. A gente vai dar o nosso jeito aqui de assistir e vai trazer para vocês a resenha dos cinéficos. Beleza? Já falei se você ainda não assistiu o trailer? Se não assistiu o trailer, o cara já falou, vou falar mais uma vezinha. Dá uma olhadinha aqui na descrição, beleza? Bom, agradecer a galera, né? Sempre, tá? Que assiste a gente aqui até o final. Você então que é fã de Tom Hanks, gosta de ficção, filmes pós-apocalípticos, viu o trailer, gostou, comenta aqui com a gente. Gostou do vídeo do cinéfico? Quer compartilhar nas suas redes sociais? Compartilha à vontade. Beleza? É isso aí, né? É isso aí, fiquem a gente por aqui, ó. Até a próxima. Passinho. Não é para o meu lado não, é para trás. Boa. Chegou. Mas eu tô aqui, não tô vindo. Vamos lá. Tá bom aqui? Espera aí. Vai, vai, vai. Eu tô torto. Eu falei no outro vídeo, né? A gente nasce torto, bicho. Todo mundo é torto. Eu tenho um torto, pô. Vamos lá. Fala, galera. Cinefiloso na área. Dessa vez para falar sobre o trailer de Fint, tá? O novo filme de Tom Hanks para o Apple TV Plus, tá? Esse é aquele esquema. Quem tiver o streaming aí da Apple vai estar conferindo esse vídeo. Vai estar conferindo esse filme. Tá. Puta, agora. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.